Música Flagrado em exame antidoping em 2018, o suspenso pela usada por 2 anos, o ex-campeão dos pesos pesados, Fabrício Verdun, tentou de todas as maneiras romper o contrato com o FC, que ainda tinha duas lutas previstas no contrato. Afinal, ele prestes a completar 43 anos, sabia que tinha muito pouco tempo de vida útil dentro do MMA e queria aproveitar. Para isso, chegou a prometer para Dana White que não assinaria com o Bellator, PFL ou qualquer evento do Ocidente que concorresse diretamente com o Ultimate, que iria lutar lá para a Rússia, no mundo islâmico, no Japão e por aí. Ainda assim, todas as promessas não foram suficientes. O UFC não quis perder um ex-campeão do mundo, um cara com capital histórico muito grande na categoria, que sim, poderia representar uma forte concorrência ao UFC. Imagina Fedor vs Verdun 2 na mesma noite de um evento do UFC lá no Ryze. Então vai cavalo. Preso legalmente, não teve nenhuma outra alternativa a não ser sentar e esperar. Acontece que sua suspensão também já está chegando ao fim. Em maio de 2020, ele está livre para lutar e mesmo faltando quase 9 meses, ele já tem um alvo muito fixo em vista. Olha o que ele disse em entrevista ao Sherdog, abre aspas. O cara grande, Francis, enganou. Eu visualizo muito uma luta com ele e me vejo o finalizando. Gosto dessa luta com o Francis, é um grande desafio para mim, sei que ele é muito forte, mas posso finalizá-lo no chão. Em primeiro lugar, vale notar que Verdun não é mais ranqueado. Todo atleta que cai no exame antidoping é julgado e punido pela usada, tem seu nome retirado da lista. Mas é óbvio que um dos maiores nomes da história da categoria, estando contido numa divisão extremamente deserta, rasa e pobre de talentos, pode chegar já nessa fase. E sendo muito sincero, eu gostei demais desse desafio do Verdun, porque trata-se, claro, de altíssimo risco, mas altíssima recompensa. Verdun será uma grande zebra contra Francis, enganou, se essa luta for casada. Porém, entretanto, todavia, se ele comete o crime e mata o predador, ele tá com um taroxote da categoria na mão. Será o número 2 do ranking, atrás apenas do Cormier e do Miotic. Por mais que exista um precedente histórico, né, Randy Couture campeão dos pesados com 44 anos, Verdun, que voltará já com 43, sabe que não tem mais tempo e já tá indo pro tudo ou nada. É a ideia dele de morrer atirando. Ou vai agora, ou não vai mais. E é interessante ele se recolocar na disputa, na corrida pelo ouro, assim, num casamento interessante, que todo mundo vai julgar curioso, vai admirá-lo pela coragem, força de vontade de pegar, talvez, o homem mais temido da divisão, agora, que nocauteou em sequência Júnior Cigano e Caim Velásquez, do que pegar uma luta monótona de aquecimento que ninguém se importa com ela e o público julgue irrelevante, como Verdun contra Abdurakimov, por exemplo. Apesar deles terem a mesma altura, Francis é 11 anos mais jovem, tem envergadura superior, é mais rápido, mesmo sendo 10 quilos mais pesado, e tá aí no gás, atropelando todo mundo. Agora, se por um lado, em pé, a gente sabe que ele tem poder de fogo pra matar qualquer ser humano do planeta com golpes singulares, por outro, o chão é exatamente o seu ponto fraco, o calcanhar de Aquiles. E Verdun, como a gente sabe, campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta, campeão do ADCC, nem que puxe pra guarda e tente um armlock, pode ser que o Francis enganou-se em banane. Concordo que seria um caso de exceção, mas a chance do Verdun não é zero, ele tem jogo, ele tem o que tentar, o que propor ao Francis. E essa estratégia anticíclica do Verdun, né, que é desafiar um cara que ninguém quer enfrentar, faz um grande favor pro UFC e dar uma moral enorme pro cara. O que enganou nesse momento é o grande elefante na sala, e o UFC não sabe o que fazer com ele, porque ele já é o desafiante número um de forma incontestável, são muito escassos os desafios para mantê-lo ocupado, e muito dificilmente ele vai lutar pelo cinturão na próxima rodada. E vou repetir o que disse no podcast, acho muito difícil pra não dizer impossível que Daniel Cormier é um competidor visceral, um cara que tem síndrome de segundo colocado, lhe acompanhando a vida inteira, depois de ter nocauteado o Miotic no primeiro round, e na segunda luta ter vencido os três primeiros rounds, abandone a carreira, bote a cabeça no travesseiro e durma tranquilo depois de ter sido nocauteado no quarto round. Pode ter pressão da família, do treinador, do Habib Nurmagomedov, esse cara não vai viver tranquilo, não vai conseguir lutar contra a própria natureza, e vai pedir ao UFC a trilogia, e Dana White com sorriso no rosto vai marcar. E mesmo que eu esteja redondamente enganado e o Daniel Cormier top se aposentar e se desapegue milagrosamente dos resultados e das competições, o UFC pode pensar da seguinte forma, bom, o John Jones não tem um desafiante no momento e está desesperado por uma luta, pedindo semana sim, outra também, Marreta lesionada, o Dominic Reis com luta marcada, o Anthony Smith acabou de perder, Gustafson aposentado, e o Steve Miotic acabou de bater o grande rival da carreira do John Jones. Agora que o ferro está quente, por que não casá-los? Já que a vitória do Miotic jogou ralo abaixo a possibilidade da trilogia entre John Jones e Daniel Cormier, uma luta que Chael Sonnen disse que renderia para Bond 8 milhões de dólares, essa seria uma forma do UFC remendar a situação. John Jones faria um cheque talvez tão vistoso quanto, estrearia como peso pesado e já lutando pelo cinturão. E esse cara que pode elevar o vaidoso John Jones ao status de duplo campeão, tem a mesma altura do que ele, tem envergadura inferior, é mais lento e pode estar mais leve no dia da luta. O Steve Miotic bateu 104 quilos para pegar o Daniel Cormier, é o segundo peso pesado mais leve da história do UFC a ser campeão. O John Jones não pesa 104 quilos em off, ele é mais pesado do que isso. Então o Verdun chega para resolver esse problema, para ser a cola que junta todas as peças. E o Enganou, talvez num mato sem cachorro sem opção, pode gostar do Verdun como um adversário, para ter mais um nome bem famoso e chamativo no seu cartel. E para isso, de repente, valeria a pena esperar até maio. Lembrando que Enganou já fez duas lutas em 2019 e deve estar de boa. Em suma, é óbvio que é uma luta terrível para o brasileiro, mas eu admiro a coragem, a propensão a tomar risco, a querer até o final acreditar e preferir tentar morrer como um rei do que não feder nem cheirar ali, esquecido no meio de tabela. Mas como sempre, pessoal, essa é apenas a minha opinião, os meus dois centavos. E vocês, o que vocês acharam desse desafio? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e até a próxima.